Vamos aqui, estou aqui no carro, vamos Vai pra lá, vai pra lá Beleza, vai pra lá Beleza, vai para lá Vai lá, meu Eu que uma vítima, ok Já tem ali? Olha ai a turma do Xtreme Show Valeu, gold and gold, ridos Vai lá Vamos lá. 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 Vamos lá.